Há algum tempo, bem jovem, aos 23 anos, após sentir uma forte falta de ar, Glaucia foi diagnosticada com miocardiopatia dilatada. O coração dela estava crescido. Mais de um ano depois de um tratamento intenso, ela teve uma surpresa ao descobrir que estava curada. Foi um susto, foi um alívio, mas foi aquela que milagre existe? Realmente eu sou fruto de um milagre. O problema de Juarez com o coração foi outro. Infarto, depois de sentir dores constantes no peito. Eu achava que era problema de coluna, nunca mandei fazer um check-up, sabe? Só no medicamento agora, tomo seis tipos de comprimidos. Os cuidados com o coração devem ser mantidos sempre, e os números comprovam isso. Depois de cinco meses, as mortes por doenças cardiovasculares voltaram a superar as causadas pela covid-19 no Ceará. De 1º de julho a 28 de setembro deste ano, o estado já acumula cerca de 1.700 óbitos cardiovasculares a mais do que os causados pelo coronavírus. A maior causa de óbitos foi o acidente vascular cerebral, com 1.008 ocorrências. Em seguida, estão as causas cardiovasculares inespecíficas e o infarto, somando 2.411 mortes. No mesmo período, a covid ocasionou 690 óbitos. No acumulado de janeiro a setembro de 2021, houve 8.121 óbitos por doenças cardiovasculares, conforme o portal da transparência do registro civil, mantido pela ARPEN. A crescente do número de óbitos relacionados às doenças cardiovasculares pode ter a ver com a pandemia, de acordo com este especialista. São espectros de uma mesma doença, doença causada nos vasos, no sistema vascular, ou dos vasos do cérebro, ou dos vasos do coração. Para evitar o surgimento e ou agravamento das doenças cardiovasculares, de acordo com o especialista, a manutenção de um estilo de vida saudável, repleto de bons hábitos, faz toda a diferença. Programar aquela sua caminhada de 30 a 50 minutos, em torno de 5, 4, 5 vezes por semana, levando 2 dias para descanso. Ter os hábitos ativos, se você mora perto do trabalho, tentar ir a pé. E, além de tudo, a alimentação. Tentar pegar o seu prato de refeição, dividir ele na metade, e nessa metade ter legumes e verduras, e a outra metade você sim colocar o seu carboidrato, escolher de preferência um ou dois no máximo, como, por exemplo, o arroz e o feijão, e a sua carne, sua proteína, e de preferência carne branca.